Foi somente uma vez A minha vida Foi somente uma vez E nunca mais Uma vez, nada mais Em meus olhos brilhou a esperança Esperança que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez, nada mais Se entrega Com uma doce total Renunciação E quando esse milagre abre as portas Do amor desejado A alegria A alegria em festas Que cantam no meu coração Uma vez, nada mais Em meus olhos brilhou a esperança Esperança que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez, nada mais Uma vez, nada mais Amor A alegria em festas Que cantam no meu coração Are there Olha só Olha só Obrigado.